E vamos de competição? Sexta etapa do Rally Mitsubishi Motorsports vai levar os competidores para conhecer a fábrica em Catalão, Goiás. Hoje é um dia de experiência inesquecível para a nação 4x4 durante a sexta etapa do Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports. O evento levará os inscritos pelos caminhos da região de Catalão, em Goiás, cidade que abriga a fábrica da marca dos Três Diamantes. E na chegada haverá um trecho por dentro da planta para que todos possam conhecer onde nascem os veículos Mitsubishi. A temporada 2019 é ainda mais especial, já que o evento comemora 25 anos de existência dessa prova de Rally. O Rally vai largar da represa do Parque do Povo, cartão postal da cidade goiana. A prova terá trechos de reflorestamento e estradas sinuosas. A categoria Turismo Light, destinada aos iniciantes, vai percorrer cerca de 140 quilômetros. Já as categorias Turismo, Graduados e Master farão um percurso de 180 quilômetros. Participam veículos Mitsubishi com tração 4x4 das linhas Pajero, L200, ASX e Eclipse Cross. Além de piloto e navegador, podem ir também no carro Zequinhas, acompanhantes de no mínimo 8 anos de idade. As duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio. A cada etapa, os melhores são premiados. Quem participa de várias etapas concorre aos prêmios da temporada, que são viagens oferecidas pelo Circuito Elegante. Não é necessário ter experiência nem carros preparados para participar do Mitsubishi Motorsports. O objetivo é se manter dentro do tempo e da velocidade estipulados pela organização. Música 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 Música